Fala galera, JuSubZero na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons e no vídeo de hoje estarei ensinando para vocês a como solucionar o problema do Windows 10 desligando sozinho. Para isso vamos precisar de baixar esse arquivinho aqui ó, opções de energia ou então você pode ir em opções do próprio Windows seu aí, mas aqui é bem mais fácil, é um CMD, vamos dar dois cliques, ele vai abrir as opções de energia do seu computador, nós vamos nessa primeira aba aqui ó, tá vendo? Escolher a função dos botões de energia, dá um clique sobre ela, você verá que tem algumas opções, entre ela aqui embaixo em configurações de desligamento, tem algumas opções que não estão habilitadas, entre ela ligar, ligar e inicialização rápida, recomendado, para estar desabilitando ela, nós vamos precisar de aqui em cima, alterar configurações não disponíveis no momento, vamos dar um clique sobre ela, veja que agora está habilitado esse botão aqui ó, nós vamos desmarcar, desmarcamos ele, vamos dar um clique em salvar alterações, feito isso, prontinho, é aconselhável reiniciar a máquina aí, tá? Iniciou a máquina, prontinho, seu PC não voltará a desligar novamente. É isso aí pessoal, espero que tenha gostado, se você gostou aí deixa o like, caso queira inscreva-se no canal, muito obrigado pela atenção de sempre e fui!